E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. Vamos ler e traduzir juntos um texto em inglês. Dou boa noite para quem está aqui ao vivo. Em seguida, começamos com a leitura. Lembrando, para você que está vendo a gravação, que há índice completo na descrição para você já saltar direto para os trechos do seu interesse. A turma sempre presente aqui. Eliane Kanner, Clea Câmara, Érica Moraes, Lígia Funchal, Robson Lima, Adriana Mello, Nilda Tereza, Veja Cursino, aqui de São José dos Campos, a Ruth, lá de Curitiba, que eu sei, o Jonas também aqui. Ai, esqueci de onde é o Jonas. Jonas, me ajuda, me lembra. Pouso Alegre, está lá. Clichê de Roque, está aqui, acho que pela primeira vez. Jaú, São Paulo, é o Marcos. Seja bem-vindo. Já peço desculpas porque não consigo dar a atenção que você merece, porque é sempre muita gente aqui participando e não dá tempo mesmo de atender todo mundo. Se ficar alguma dúvida perdida, eu respondo no comentário, nos comentários depois. Vamos começar então a leitura, vou compartilhar a tela com vocês. O texto é sobre a saída do Facebook de um escritor americano, muito famoso, Stephen King. Eu vou deixar aqui a imagem dele. Não sei se vocês conheciam a pessoa, já deve ter lido livros dele, filmes. É um personagem, uma personalidade, melhor dizendo, muito famosa. Vou aparecer aqui no cantinho e vamos já começar com a leitura com o texto. Tem muita pegadinha de pronúncia. O texto é curto, mas muita pegadinha de pronúncia, já começando aqui no título. O Jonas já deixou o like, já baixou o PDF também. Obrigado, Jonas ou Marcos Aurélio chegando, Jéssica Barbosa, Zé Aldo Lira. Essa turma que está com o nome em verde ali, como Wanderson Amorim, são membros do Clube Tecla Sap. Daqui a pouco eu explico para você como você também pode participar. Perceberam a pegadinha de pronúncia aqui logo de cara? Steven. Ah, primeiro like, né? Está aqui a primeira vez, se inscreve no canal, ative as notificações clicando no sininho, por favor. O Idelso já deu o like dele, obrigado. Chegou o Ederico também lá de Portugal, sempre presente. É uma honra, é uma honra poder contar com a presença de todos vocês aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Ah lá, Steven King has quit Facebook after voicing concerns about false information and privacy. Steven King saiu do Facebook. To quit é abandonar, é pedir as contas, desistir. Mas aqui é sair do Facebook, né? Ele apagou o perfil dele lá. Por quê? Porque ele já expressou to voice, é o verbo, é manifestar-se. Exprimir opinião, né? Sua preocupação com relação às informações falsas e à privacidade, ou a falta dela, melhor dizendo. Perceberam como eu pronunciei? Steven. O som é de V de vegano, V de viagem mesmo. Olha lá, Steven. Parece esquisito, mas é assim que é. Existem alguns nomes com PH que é pronunciado Stefan, tem várias possibilidades. Mas em geral, em geral, Steven Bickle, que foi um ativista sul-africano. Steven Colbert, que é um apresentador de programa de entrevistas. Steven King. O som é de V mesmo. E ali uma variante ortográfica, que é Steven com V. Conheciam essa... Quem conhecia... Quem não conhecia, me avisa aqui. A participação de vocês no bate-papo é fundamental, tá? Aprendeu alguma coisa nova? Ah, não conhecia isso? Lembrei de uma outra coisa? Olha só. Tinha esquecido o significado? Enfim. A sua participação é muito importante e vale para você que está vendo a gravação também na sessão de comentários. E atenção ao som do ING, né? São muitas as palavras que terminam com esse sufixo aqui. Quem, que não é o sufixo ING propriamente dito. Mas é uma palavra que tem a mesma terminação. E esse som de ING não é King, né? Não é Sing, que é o verbo cantar, tá? Quem, quem, o som. Esse G é meio mudo. Ele para assim no meio da garganta, né? Quem, quem. Mais informações sobre esse som num vídeo que eu gravei aqui. Pegadinhas com os instrumentos musicais. E você aprende a falar lá o verbo to sing. E o cantor ou cantora singer. Singer. Que não é singer. G-G-G. Esse som de G não é o do G-U-E. G-G-G, tá? Mais informações vai aparecer aqui. O card também. E os links todos que eu mencionar aqui estarão na descrição do vídeo. Quem conhecia isso? Steven. Always pronounced. P-H. Ah, sempre pronunciou o P-H como se fosse F. É, no caso de Steven. Steven, quem? É, Steven, que é o som de V. Mais uma para conta aí, Sidney. Novidade para a Cléia também. Novidade para a Adriana. Para a Ruth. Olha só que legal. E o José Aldo, a veja. Não conhecia voicing. Voice. O substantivo voz, claro. E também o verbo. Botar opinião para fora. To voice your concerns. To voice your opinion. É isso que quer dizer. To voice também. Olha só. Textinho curtinho. Duas linhas. Um montão de coisa. Quit. Atenção. Aqui é sair, né? Quit. Facebook é sair do Facebook. Apagar o perfil. Ou qualquer outra expressão semelhante. Tenta ver com desistir. O cara não desiste do Facebook. E atenção. Estou falando Facebook meio de propósito, né? Estamos falando português aqui nesse pedacinho. Mas é face. Face. Póca. Póca. Face. Póca. Póca. Esse som de dois Os em boca não é U. Que nem a gente fala Tatu. Né? Póca. A boca fica assim meio mole mesmo. Face. Póca. Póca. É o mesmo som de louca. Tóca. Né? Choc. E outras tantas palavras com esse mesmo som. A social networking website founded in 2004 and originally known as the Facebook. É. Tá aí. Mais informações? Pronúncias de marcas? Fiz três vídeos aqui no canal. O vídeo é velhinho, tosquinho, mas vale a pena porque tem muita informação. Nesse que aparece a pronúncia de Facebook são outras quarenta e nove marcas famosas que tem pronúncia, sim, perigosa, que merece atenção. Dá uma checada lá depois. Quint, quiet, quiet e quiet. São parecidas as pronúncias mesmo, Nilda. Você tem razão de confundir. Quit, quiet e quiet. Significados diferentes, né? Isso já sabemos. O Jonas não conhecia a pronúncia de ken, sen, weng, nhan, 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 nhan. Acaba aqui. Nada de botar wing, king, né? Cama é king. Se você for comprar colchão na loja, você chega e ela fala, ah, eu quero um colchão king. Ok. Tudo bem. Né? Você precisa se fazer entender. Essa é a intenção. Agora, tá falando em inglês, não custa nada dar uma caprichadinha, né? Vamos lá. Já vimos ali o verbo to voice e false. O som é de O. Ah, mas escreve com A, não é false? Não. É false. False. F-O. Som de O. E atenção, privacy é a pronúncia que você ouve tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Mas, também no inglês britânico, você pode ouvir privacy. Tava vendo agora a terceira temporada de The Crown. Fica a dica, muito boa. E eles falam o tempo todo assim, privacy, privacy. No começo, eu estranho, né? Porque eu sempre estudei inglês americano e tal. Mas, ok também. Não é o fim do mundo. Dá pra entender o que é. Eles falam privacy, privacy. Tá? Mas, mandar privacy é a pronúncia mais corrente, né? Nos Estados Unidos e também na Inglaterra vão te entender. Você vai ouvir também privacy ali no inglês britânico. Ok, gente. O que ficou de novidade? O que vocês aprenderam? Participem, por gentileza. Agora então, abre aspas para o autor, para o Stephen King. Tô saindo do Facebook. O autor disse, na sexta-feira, no Twitter. Tô incomodado. I'm not comfortable. Quer dizer, eu não tô à vontade. Tô incomodado. Tô chateado. Eu não gosto muito. São opções para você traduzir comfortable em vez de confortável, né? Não estou confortável. Até se aceita hoje em dia, mas eu acho que há opções mais naturais em português. Incomodado. Tô incomodado com essa enxurrada de informações falsas que eles permitem na publicidade política. Também não tenho confiança na capacidade da empresa de proteger a privacidade dos seus usuários. Então, me sigam, e sigam a Molly também, também conhecida como The Thing of Evil, no Twitter, se você quiser. Se você tiver afim. O que, gente? Ficou claro? Flood. Flood o Sidney não conhecia, o Felipe também não. Ah, não. O Felipe tá dando boa noite dele. Tá chegando aí. Como tá chegando a Graciela também. E a Nilda não conhecia. Flood significa enchente, né? Inundação também. Mas aqui no sentido figurado, uma enxurrada, como eu traduzi. Uma montanha. Um mundaréu de informações falsas. I love using AKA. Also known. A gente vai ver daqui a pouquinho a abreviação, Camila. Eu também gosto. AKA. Atenção para o início de Twitter. Twitter, Twitter, Twitter. Não é Twitter? Twitter é aquele alto-falante pequenininho do carro, que tem o som de agudo. Antigamente tinha Twitter. Não é o woofer e o Twitter. A rede social é Twitter, Twitter. Tem vídeo aqui no canal, explicando essas pegadinhas de pronúncia lá. Twitter, Twitter, tweet, tweet, tweety. Dá uma checadinha lá depois. E mais uma vez, atenção. A pronúncia de Cam. Sílaba tônica é a primeira lá. Comfortable. 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 E aqui, a tradução, acho que mais natural, seria satisfeito, contente. E eu usei na negativa, porque ele fala not comfortable. I'm not comfortable. Ou seja, eu estou descontente, estou chateado, estou incomodado. Estou aperreado. Se quiser falar assim, também pode que eu deixe. Vou achar até bacana. Olha lá. Flood. Dois. Duas acepções. A primeira é literal. Inundação e a segunda, no sentido figurado. Uma quantidade muito grande de algo. Ou de gente, né? Alright. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Boa noite, diretamente de Salvador. Seja bem-vinda, Lara. Que legal. A Nara Dourado chegou. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Atenção, atenção, atenção. Pegadinha. Advertising. É publicidade no sentido de propaganda. Publicidade. Você paga lá por um veículo para divulgar o teu berimbau lá que você quer vender. Isso que é advertising. Agora, propaganda existe e é outra coisa. É outro barato. É propaganda política dissimulada, né? Não é horário eleitoral gratuito. Não é isso. É propaganda mesmo com fins políticos. Geralmente, né? Bem tendenciosa essa propaganda. Não confunda propaganda com advertising. Mais informações, poste no teclasap. Não deixe de conferir. AKA. Chegou aí, Camila. A abreviação, AKA, Also Known As. Se usa muito em páginas policiais, né? De jornal, do noticiário. Quando vai dar o nome lá de um criminoso, dá o nome do cara. E a alcunha, né? Vulgo fulano de tal. Vulgo, sei lá. Fernandinho Beramar. Sei lá. É assim que aparece. AKA, Also Known As. Ali, lógico, o Stephen King, se referindo a Molly, deve ser a mulher dele. Ia checar, acaba esquecendo. Mas ali, claro que em tom de brincadeira, né? Evidente. Também conhecida. E aí dá o... O... O handle dela no Twitter, né? Ok, gente. Tem um disco da J-Lo, um álbum da J-Lo que chama A.K.A. Cultura pop e também a cultura. Vamos lá. His Facebook profile has since been deleted. 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 Por que que eu coloquei ali o delete? Bom, mas delete não é apagar? Não é deletar? É. Pronúncias... É a pronúncia do verbo... Oh, meu Deus. Pronúncia dos verbos regulares, no passado em inglês, exige cuidados. Quando o verbo termina com T, né? E-D, que é o caso de deleted. Tenha atenção. O som é id. Deleted. Id. 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 Mais informações. Vai aparecer card aqui. Link na descrição. Vídeo que eu gravei com a professora Di Ferreira aqui. Sobre a pronúncia do E-D. Dos verbos regulares, no passado. Chegou Francisco. Oi, thank you, Francisco. Quem? Olha lá. Agora que você já sabe, esse G não fala, né? Ó, King. Para aqui assim, ó. King. Who has written more than 50 books, is best known for his works in the horror and fantasy genres. Many of which have been adapted into films and television programs. King, né? O Stephen King. Que já escreveu mais de 50 livros. Por que Present Perfect ali, gente? Oh, has written. Porque ele tá vivo, né? Ele tá vivo, né? Então ele pode escrever mais ainda. Então ele já escreveu. Continua escrevendo em tese. Por isso que não é no passado. Escreveu mais de 50 livros. Se você estiver falando... Ah, escreveu o primeiro livro em 1968, quando ele tinha, sei lá, 20 anos. Aí sim. Botou uma data ali, marcou o evento no passado. Tem que ser o Simple Past. Caso contrário, né? Tô me referindo à obra dele. São 50 livros escritos até agora. Por isso o Present Perfect has written. E ele é mais conhecido pelos trabalhos que ele faz nos gêneros. Aqui é genre, genre. O som é de J mesmo. Gen, genre. Gênero no sentido de estilo literário, artístico, musical. Isso é genre. Tá? Gender, gênero. Masculino e feminino é gender. Aqui é genre. É estilo artístico. Ou gênero, claro. Ele é mais conhecido, então, pelos gêneros de horror, de terror e fantasia. Muitos desses trabalhos foram adaptados para cinema e para televisão. Quem nunca? All Right Carvalho. Jonas curtiu a explicação. A Pathy chegando aí também direto de Salvador com a Lara. E nada. Sejam bem-vindas. All Right Carvalho. Fica difícil assim, né? Ele voltou lá pra trás. Genre. Som de J mesmo. A particular style used in movies, writing or art, which can be recognized by certain features. É genre. É isso. É gênero no sentido de estilo artístico. Vale pra cinema, pra música, já vimos. Vamos lá. No entanto, por outro lado. Entretanto, o cidadão ou autor de 72 anos de idade é ativo na política e bastante sincero e não tem papas na língua. Fala o que pensa, né? Bota a boca no trombone. São alternativas pra você traduzir outspoken. Outspoken. É adjetivo, mas você pode usar uma outra construção na língua portuguesa, uma outra classe gramatical que tá valendo também. Especialmente com relação à opinião que ele tem sobre o presidente americano, Donald Trump. E quando o assunto é Facebook, o King também não morre de amores. Isn't much of a fan of it either. Também não é muito chegado. Também não gosta muito do Facebook. Tá? Outspoken. A Camila não conhecia nem o Sidney, nem a Claire. É. Outspoken. O cara que fala mesmo. Não tem medo de expressar a sua opinião. É isso que quer dizer outspoken. E mais uma vez, os adjetivos numéricos. Ela é 72-year-old. A 72-year-old quer dizer uma pessoa de 72 anos. Um autor, um homem, um cidadão, uma mulher. Você pode colocar qualquer coisa ali e transformar o 72-year-old em adjetivo. Mas aqui também é sozinho. A 72-year-old é uma pessoa de 72 anos. Mas sobre os adjetivos numéricos, poste no teclas SAP. Não coloque o S ali depois do year. 72 years ago, but a 72-year-old. E ali, opções de tradução para outspoken. Já vimos. Franco, a Eliane deu de sugestão. Muito bom também. Tá ali, ó. É a segunda que eu pus também. Boa, Eliane. Thank you. Momento Clube Tecla SAP. O que é isso? É um sistema de financiamento coletivo que o YouTube criou. E processa todos os pagamentos. A inscrição, cancelamento, é tudo direto com o YouTube. Você vai clicar no botãozinho aqui embaixo, seja membro, para obter mais informações. E fazer a sua inscrição no Clube Tecla SAP para me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. Em troca, você vai receber os seguintes benefícios exclusivos. No nível Silver, R$ 2,99 por mês, pagamento recorrente. Você tem direito a usar o selo de fidelidade, que aparece automaticamente ao lado do seu nome ali, como está o do Jonas Pereira, da Camila, do Zé Aldo, da Eliane. A cor varia, dependendo do tempo que você está membro do clube. Emojis personalizados, como o Jonas Pereira está demonstrando ali, exclusivos para os membros do clube. Seu nome vai aparecer na página de agradecimentos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Você tem acesso exclusivo às lives que eu faço só para membros. Participa das enquetes. Às vezes eu crio uma enquete com cinco textos, cinco sugestões. Você vai lá, volta e escolhe a matéria que você quer ler e traduzir comigo aqui nas lives do canal. No nível Gold, você recebe por R$ 7,99 por mês, pagamento recorrente também. Todos os benefícios anteriores e mais o PDF. Tudo que está aparecendo aqui na tela já foi via PDF na aba Comunidade. Já mandei o link. A turma já baixou, já está acompanhando aqui, clicando nos links para conferir material complementar. Ficar com todo o conteúdo ali mais à mão. Isso, legal Israel, legal. No nível Platinum, R$ 49,99 por mês, pagamento recorrente. Todos os benefícios dos níveis anteriores e mais um e-book contendo todos os textos do mês com um arquivo de áudio. Você ouve o arquivo MP3 com a narração do texto na íntegra, sem interrupções, para praticar o listening, para rever todo o material que você estudou aqui nas lives. Tem acesso ao Google Classroom, a plataforma online digital do próprio Google. Todo o material fica ali armazenado, você pode baixar, pode consultar quando quiser. E também vai ter acesso ao Brainscape, exercícios de repetição espaçada, que eu preparo com o vocabulário que você estudou aqui. Você vai lá e confirma. Lembrando que eu continuo fazendo vídeos aqui no canal, o conteúdo continua gratuito aqui. Clique em Seja Membro, como eu falei, para você obter mais informações. E eu sou muito grato a todos, muito grato mesmo a todos, membros e não membros do clube. Vamos ver então aqui os apoiadores. Um agradecimento nominal que eu acho muito importante. Há menos de 30 dias, os novos membros, do Álvaro Frederico Ramos Pompeia, até o Wanderson Amorim, que está por aqui hoje, que eu já vi. O selo de fidelidade é amarelinho. Então, daqui a turma de um mês, pelo menos, há pelo menos 30 dias, Adem Leonardo, Jonathan Paes, Juliana Rosa. De dois a cinco meses, do Alex Gomes até Yoshi Shibata. Muito obrigado a todos vocês. Confiram se o nome aparece bonitinho. Também professor, o que, Jéssica? Não entendi aí o que você... Também o que? Me diga aí. De seis a onze meses, um grupo bem maior, olha só que bacana. Da Adriana Minervino até o José Sérgio, nessa primeira página. Olha a turma aí, quanta gente bacana. Na segunda página, do José Aldo Lira até a Vilma Loureiro. Muito obrigado a todos vocês. E aqui os pioneiros. Há mais de um ano, o emoji passa a ser roxo. Da Amanda até a Viviane Santos. Que legal, gente. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Aquele like, para quem chegou agora, ou para quem se esqueceu. Está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. E ative as notificações, clicando no sininho, por favor. Vamos retomar a leitura? Facebook has been met with increasing scrutiny for allowing politicians to run false ads. O Facebook vem enfrentando um escrutínio cada vez maior por conta do fato de permitir que os políticos veiculem anúncios falsos. Pode isso? Pode isso, produção? Pode. O Facebook falou que não está afim de checar nada. Pagou, publicou. É assim que funciona a parada lá. E atenção, run é um verbo polissêmico, quer dizer uma pancada de coisa. Olha só. Se a pessoa quer falar outra coisa, né? E o Sidney não conhecia scrutiny. Scrutínio. Scrutínio. Está tendo mais gente ali prestando atenção. Então, é isso que é Scrutínio. Scrutiny. Vamos seguir. On January 9th, On January 9th, Facebook said it would not ban political advertising or institute any sort of fail-safe measure to avoid lies presented in those ads from politicians from propagating across the internet. No dia 9 de janeiro, o que eu acabei de falar, né? O Facebook afirmou que não iria proibir anúncios políticos nem instituir nenhum tipo de medida de segurança para evitar que as mentiras apresentadas nesses anúncios de políticos se disseminasse pela internet. Ou seja, ficou claro. O Facebook deixou claro. Não vou proibir. E não vou instituir nenhum mecanismo de segurança. que é o fail-safe que o Sidney não conhecia ali. Fail-safe. Fail-safe. Ou seja, é uma trava de segurança. Aqui, lógico, no sentido figurado. I've never seen fail-safe. O Israel não conhecia. É, mais uma pra conta, Israel. Legal, né? O que mais? pronúncia. O que que tinha aqui de novidade? Politicians, políticos. Tranquilo, né, gente? Acho que tá tranquilo. Ficou claro aqui. Eu já tinha até dado spoiler agora há pouco. Fail-safe é mesmo a palavrinha menos comum aí desse trecho. A turma toda aí tá dizendo fail-safe, fail-safe, Israel, a Camila, a Ruth, a Cléia, a Nilda, o próprio Sidney e chegou o Gabriel aí. Hello, Gabriel. Welcome. Vamos lá. Parágrafo longo, mas vamos lá. Força, foco e fé. Marcos Aurelio também não conhecia fail-safe. Facebook allows advertisers to target small groups. including even specific groups of users with ads. Some critics, including some Facebook employees, have raised concerns that such highly targeted political ads could undermine political discourse by decreasing the chance that rival campaigns and the press can see the ads and provide transparency and context for the messages. Fiquei até sem fôlego. o Facebook permite que os anunciantes tenham como foco ou visem pequenos grupos incluindo até grupos específicos de usuários com esses anúncios. Alguns críticos incluindo até mesmo funcionários do Facebook levantaram ou manifestaram essa preocupação. por quê? Porque esses anúncios que têm um foco muito específico muito pequeno podem prejudicar o debate político a política o jogo político atenção discurso aqui não é discurso por quê? porque acaba diminuindo a possibilidade dos adversários rival campaigns são os políticos adversários e a imprensa de ver esses anúncios o anúncio vai para um grupo muito pequeno muito específico ninguém fica sabendo e aí o que acontece os outros partidos a própria imprensa não visualizam esses anúncios e não tem condições de reagir de mostrar peraí essa história não é bem assim para dar o que? a transparência é para dar um contexto para esses anúncios para essas mensagens ficou claro gente? target é um substantivo comum a gente conhece como alvo mas aqui é o verbo to target ter como alvo ter como objetivo direcionar é isso que quer dizer target e critic atenção critic é a pessoa não é a crítica crítica de cinema é review crítica no sentido de repúdio de recriminação é criticism aqui não critic é o crítico é a pessoa que manifesta o seu descontentamento com relação a algo ok gente? critic 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 Cleudes não conhecia undermine é undermine é isso mesmo é prejudicar ah e atenção raise raise concerns um verbo que sempre causa confusão com rise tem post no tecla SAP para você conferir depois e to undermine to make something or someone become gradually less effective confident or successful é prejudicar puxar o tapete desvalorizar atrapalhar é undermine marcos aurelio também não conhecia olha quanta gente não conhecia undermine e a pegadinha do discourse né gente discourse é uma palavra que causa pode ser um discurso assim pode também não é a palavra mais comum é uma palavra esse uso é bastante formal né quando você se refere a um discurso de um de um político por exemplo normalmente a palavra que se usa é speech né ou então lecture se for um discurso tipo aula assim mas geralmente é speech que é discurso ou então address perdão address address inaugural address é o discurso de posse por exemplo aí é discurso é que discurso discurso não é a retórica é o debate de ideias é o jogo político é a política em si é isso que está em risco segundo a avaliação do Stephen King né e de muita gente lógico muitos críticos que criticam a postura do Facebook de permitir o anúncio interessa não quero checar se é verdade ou não pagou publicou ok gente essa é a situação vamos lá último parágrafo o texto é curtinho avisei twitter which king remains active on announced in october that it will stop accepting political ads political ads viu como eu grudei ali o final de L o final o L final perdão no ad political ads então o twitter o twitter falando português o twitter twitter onde o Stephen King continuo ativo anunciou em outubro passado né um ano passado que ele twitter iria parar de veicular anúncios políticos não quero saber de publicidade política disse o twitter em outubro ano eleitoral nos Estados Unidos agora 2020 vocês sabem que o partido democrata está lá na correria escolhendo o seu candidato à presidência né o Trump se prepara para a reeleição então o clima está está quente por aquelas bandas mas afeta todo mundo né a gente sabe disso afeta qualquer ou tem o potencial de afetar qualquer eleição e aqui atenção a a grafia né october 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 todos os meses em inglês assim como os dias da semana são escritos em letra maiúscula a regra não vale para português outubro assim pequenininho segunda-feira pequenininho viu sábado pequenininho tudo pequenininho letra pequenininha o software né o word da vida aí fica sugerindo para você ah quer botar os dias da semana em maiúscula não não quero thanks but no thanks vale para inglês não vale para português post no tecla sap com as diferenças do uso né da letra maiúscula em inglês em português não é só isso tem um monte de outras coisas e também vídeo aqui no canal sobre os meses do ano inglês pronunciados nos Estados Unidos na Inglaterra na Austrália cada mês lá tem três vídeos de exemplo tá então é isso gente acho que acabou brigadíssimo like bacana inscreva-se no canal se você estiver aqui pela primeira vez claro e ative as notificações para não perder nada aqui do canal eu deixo a sessão de bate-papo liberada aqui para vocês um pouquinho para vocês se despedirem tá aqui na tela os links úteis que eu sempre falo aqui no final One Look Youglash Clube Tecla Sap e o programa Textos Mastigados para vocês conferirem depois também está lá na descrição e aqui o bate-papo para vocês se despedirem me dizendo o que vocês aprenderam além de conhecer também um pouquinho mais do Facebook os anúncios políticos talvez não não acompanhassem esse problema lá que eles vivem nos Estados Unidos e também lógico o vocabulário gramática pronúncia o que que ficou de mais interessante thanks a Paty está agradecendo dando boa noite Alessandra Silva Erika Moraes brigadíssimo gente Ivan de Bastos thanks again Ulysses and good night people thank you Ivan o Gui o Gui está por aí fast and fit Brasil valeu Gui abração aí Alessandra não conhecia undermine grata pelas dicas Camila I've learned some new words and most importantly I was able to review a lot more thanks to listen to see you Thursday thank you Camila that was very nice of you muitas palavras novas para mim hoje revisei muitas Nilda I see I'll see you soon ou então só see you como escreveu aí a Ruth viu Nilda see ya I'll see you soon Nilda é isso gente muito obrigado a gente se fala na próxima live um abração valeu tchau tchau